Bem-vindo ao Conquista Maria Paula, condomínio localizado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Hoje faremos uma visita ao empreendimento para saber como está o andamento das obras. Na entrada do condomínio, uma guarita irá garantir a sua segurança desde o primeiro dia. A área comum do condomínio está quase pronta. Falta demarcar as vagas e concluir a colocação das placas. Na área de lazer, a piscina está recebendo os acabamentos finais e o espaço de churrasco já recebeu móveis como bancada e geladeira. No hall de entrada, você terá acesso ao seu apartamento pela escada. Agora sim, chegamos ao apartamento. Os cômodos já possuem pintura, piso e janelas e as portas estão no processo de instalação. Na sala, a parte elétrica está em fase final. Ela dá acesso à cozinha, que já recebeu acabamentos como a pia. Na área de serviço, as instalações hidráulicas e a colocação dos azulejos estão em andamento. Os quartos já possuem o piso e vão ganhar a parte elétrica. O banheiro está recebendo pia e sanitário e logo mais o acabamento dos azulejos ficará pronto. Essa visita virtual serve para você acompanhar os estágios da obra do seu apartamento de onde você estiver. Para mais informações, acesse o site ou aplicativo da Direcional.